Tantas provações Procurando a solução pros meus problemas Peço ajuda a todos e me esqueço Que quem pagou o preço É só Ele quem pode ajudar Ele não precisa colocar no papel Ele autorizando a bênção vem do céu A provisão quem determina é Deus Pode ser qualquer enfermidade Ele tem autoridade Ele cuida de todos os filhos seus Chore pra Deus Entregue pra Deus Ele vai fazer você passar por cima Ele vai te surpreender Chore pra Deus Entregue pra Deus Ele é o seu melhor amigo E vai te tirar do perigo e te fazer vencer Tantas provações tenho passado E as vezes até chorado Procurando a solução pros meus problemas Peço ajuda a todos e me esqueço Que quem pagou o preço É só Ele quem pode ajudar Ele não precisa colocar no papel Ele autorizando a bênção vem do céu A provisão quem determina é Deus Pode ser qualquer enfermidade Pode ser qualquer enfermidade Ele tem autoridade Ele tem autoridade Ele cuida de todos os filhos seus Chore pra Deus Chore pra Deus Entregue pra Deus Ele vai fazer você passar por cima Ele vai te surpreender Chore pra Deus Entregue pra Deus Ele é o seu melhor amigo E vai te tirar do perigo e te fazer vencer Chore pra Deus Entregue pra Deus Tudo pra Deus Chore pra Deus Entregue nas mãos de um Deus Ele vai fazer você passar por cima Ele vai te surpreender Ele vai te surpreender Chore pra Deus Chore pra Deus Entregue pra Deus Entregue pra Deus Ele é o seu melhor amigo E vai te tirar do perigo e te fazer vencer E vai te tirar do perigo e te fazer vencer Chore pra Deus Entregue pra Deus Entregue pra Deus